Deixe passar as sombras de um passado que te acompanhar Você não precisa me perdoar se não quiser Eu sempre vou te amar O que vocês fazem tantas mortes sem nenhum motivo Então surgiu essa sede de justiça do meu corpo Com a mente tão dividida Por quem devo lutar, quem vou defender E se custarem mil vidas Mesmo se custa tudo claro, faço por você Então acendei que eu quero a chuva Se mistura com o sangue e o tirá Matei um por um, matei um por um Até perceber diante de mim minha família A audição do ódio tatuei O coração de quem eu mais amei E ao ver que em meus pais concretizei Consumir tudo em mim Sob as asas do confuso Apague minha história por amor a ti Escreva sua como jamais consegui Esse lado como um traidor Deixei você uma chama pra não desistir O ódio nos unir O ódio nos unir Sozinho a chuva me acompanha E as sombras da noite Não posso mais voltar de onde vim Para a paz prevalecer Alguém deve morrer Vou desaparecer Nunca dependeu de mim As nuvens emelhas nesse manto Simboles são quem fui e quem sou Ainda sou A gente é tudo em missão eterna Para proteger quem é amor Irmão, senhor, vou te encontrar Vejo que o ódio você soube dominar Recanalizar tudo em poder Pra se vingar me fazer morrer Eu quero que você seja o herói O oposto do que sou eu Eu não vou pegar seus olhos Você que terá os meus E convém um piscar de olhos e vou novamente Ao voltar dos mortos encontrei redenção Antes de morrer tenho a chance de defender A vilada fora e dizer meu irmão Deixe passar as sombras de um passado Que te acompanhará Você não precisa me perdoar se não quiser Eu sempre vou te encontrar Eu sempre vou te encontrar Eu sempre vou te encontrar Sobre as asas do convulvo Apague minha história por amor a ti Escreva sua como jamais consegui Esse mato como um traidor Deixei você uma chama pra não desistir O ódio nos unir, o ódio nos unir O ódio nos unir